A gente teve o Tico Santa Cruz, sinalizando o voto para o Lula, até o Tico Santa Cruz, que é um dos grandes, talvez o maior cabo eleitoral do Ciro nos últimos anos, vamos falar de que de influenciador ele é o maior, ele é o maior, o Ciro Gomes não conseguiu construir ponte com ninguém, não conseguiu o palanque de ninguém, não conseguiu trazer ninguém para o palanque dele, e o Tico Santa Cruz veio com esse tweet aqui no sábado, meu apoio ao Ciro Gomes vem de muitos anos, antes até do lançamento oficial do PND, e acredito que Ciro ainda será presidente do Brasil e contará com o meu apoio para isso, nesse momento ele foi para o tudo ou nada, e a estratégia não está dando certo. Segue o fio, em 2018 me dediquei integralmente à campanha ou já esqueceram, porque já começaram a xingar, ele já sabia que a turma boba ia começar a mandar ele para aquele lugar. Lives, dedicação completa, ajudando a criar inclusive essa militância aguerrida. Isso é o Tico falando. Passei de 18 até 2022 indo em podcast, programas de rádio, TV, encontros, conversa em outras ações, porque acredito que Ciro Gomes seja uma alternativa fundamental, e quando se fez necessário, tentei ajudar com ponto de vista, críticas e elogios. Apanhamos juntos quando naquela manifestação do MBL, colocamos a cara juntos para pedir o impeachment do Coisa Rua, e fomos hostilizados por militantes petistas, jornalistas, mas seguimos juntos, e continuei apoiando o PND, desculpa. Vim alertando sistematicamente que a tendência do discurso em busca de um voto antipetista bolsonarista arrependido com ataques ao Lula era um caminho perigoso, não apenas para a campanha, mas para o seu futuro político, poderia ser um tiro no pé, apenas estava tentando ajudar. O Ciro Gomes tem sua forma de encarar a política, é uma equipe forte e competente. Hum, será? Construiu sua militância e isso é muito importante para outras eleições. Hum, será? Mas esse momento tudo indica que não existe mais volta, e pior, por conta disso, muitos ciristas simplesmente estão migrando o voto para o demônio, ou dizendo que anularão no segundo turno, ainda que isso represente manter o pior governo da história no poder. Tudo que lutamos até agora, jogaremos no lixo? Não, não jogaremos no lixo, não podemos agir com passionalidade, temos que ser realistas. E é com a militância que quero o Ciro Gomes que venha chamar para a conversa. Temos de nos respeitar e encontrar um caminho, e o caminho é salvar o Brasil do demônio. Vou relevar as ofensas que estou recebendo dos mais radicais, assim como vou relevar dos petistas que me chamaram de linha auxiliar do fascismo e outras asneiras aos colegas que formam a turma boba. Antes de me colocarem como inimigo, o persona não grata lembre-se de que uma história se constrói em cima de vitórias e derrotas, mas assim, blá, 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 aí... Não para, não para. É, ele deu muita justificativa. Muita justificativa. Algo um pouco óbvio, mas tudo bem. Eu acho que, na verdade, isso te chama senso de responsabilidade, o que o Tico está demonstrando aí, tá? Posso ter minhas diferenças com o Tico, sou um cara que nunca nem curti o som que ele faz, mas ele tem todo o direito de fazer. Não estou aqui querendo secar da regra sobre o que a pessoa pode ou não fazer, não gosto da banda, não gosto muito do cara, mas beleza. Ele está sendo responsável nesse momento, que é muito crucial para o nosso país, cara. É a responsabilidade que precisa ter, entendeu? Programaticamente, eu também não sou uma pessoa completamente alinhada ao que o Lula apresentou, não. Minha posição é muito mais parecida com aquilo que é oferecido no programa da Sofia Manzano ou do Léo Péricles, mas meu senso de responsabilidade faz com que eu tenha que decidir, tentar ajudar a decidir no primeiro turno, como é aquilo que o Tico Santa Cruz está pensando também, tá? E, por outro lado, o Tico Santa Cruz reconhece e percebe que a campanha do Ciro está toda errada. está apostando num caminho em que talvez ele não colha nenhum louro. Ele acha que vai aproveitar dessa campanha de 2022 para disputar em 2026? Eu acho que não, cara. Eu acho que não vai dar certo. Ainda mais se isolando politicamente. Mas essa é a estratégia dele. Acredita que se isolando politicamente, apostando na antipolítica, o negócio que eu pensei que tivesse sido enterrado com o Lava Jatismo e com o Sérgio Moro, ele vai vencer a eleição em 2026. Esse papo de antipolítica já está defasado, já está mofado e ele não se sustenta na prática. O próprio Bolsonaro apostou nisso. O que teve que fazer? Abrir o jogo para o Centrão jogar. Abrir o governo dele para ser alugado pelo Centrão. E agora, claro, os bolsominos vão passar um maior pano. Não, o Bolsonaro precisou, porque o sistema não... Não, o cara não tem antipolítica. Principalmente se a gente está falando de Ciro Gomes, de Lula, de Bolsonaro, que estão na vida pública há 40 anos. Que antipolítica? Quem acredita nisso daí pode acreditar também, não pode criticar também, quem acredita em Terra Plana e Papai Noel, cara. Bom, e aí teve já a resposta aí. A turma boba ficou brava com o Chico Santa Cruz, porque já tinha sido Porchat, já tinha sido Caetano a dizerem que vão votar no Lula por esse senso de responsabilidade com uma coisa muito maior que a coisa personalista da campanha do Ciro.